Olá a todos, bem-vindo ao Clube 3 Podcast. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, Fernando Coutinho, do canal Misto Quente. E eu, junto com o Dutra aqui, vamos conduzir um bate-papo muito legal com ele. Ele vai contar pra gente um pouquinho da história do Misto Quente e o que que espera dele pra frente que a gente vai ter. Fernando, bem-vindo. Dutra, bem-vindo. Fala comigo. Então, conta um pouquinho pra gente aí do que é o Misto Quente e o que que você imagina pra frente aí. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, amigos de longa data. A turma gosta muito de música, de humor, de arte, de controvérsias, né? Então, a gente quis formatar um programa de variedades interessantes, um humor fino, curiosidades da música, que vários são músicos aqui. E a ideia foi surgindo e acabou que teve essa oportunidade de ser convidado aqui pelo pessoal do Clube 3 Podcast. E a gente tá começando a fazer alguns episódios. E a gente, eu sei que já teve uma convidada aqui no Misto Quente, né? Que é uma pessoa muito querida da sua parte, né? Da sua família até, né? É a Bete Coutinho. Eu queria que você falasse um pouquinho dela, da participação dela aqui. E se essa vai ser a pegada do Misto Quente. Sim, a Bete é sensacional, né? É uma pessoa única, artista, produtora musical, mineira acima de tudo, chefe, né? Ela é uma pessoa maravilhosa, muito interessante. Teve uma participação muito bacana conosco. E a gente quer exatamente trazer pessoas que acrescentem, que tragam novidades, contem histórias interessantes, engraçadas. E foi o primeiro de muitos, né? Mas já foi a primeira ou foi só um protótipo? Foi um piloto, né? Piloto, né? Que provavelmente será o primeiro. A gente tá só aguardando detalhes. Qual carro que é piloto aí? É piloto? Dá pra editar? E tem um outro amigo nosso também, que vai ser parte aqui do Misto Quente, né? Ah, o Flávio. É, o Flávio é surreal, né? É, o Flávio é de outro planeta, né? É, o cara é pós-doc na Inglaterra e você conta com ele, é só gargalhada. Assim, é uma série, ele é um misto de tudo, né? Ele é um misto quente de tudo, né? Ele é um misto quente, não, exatamente. Se tem alguém que é a cara do programa, é o Flávio. Que, assim, é pra falar sério, vão falar sério. Agora, vão descontrair, brincar. Se é pra bagunça, é bagunça também, né? E o que é Misto Quente? Por que o Misto Quente? Misto porque é uma série de coisas diferentes. Que eu coloquei o presunto, o queijo, a alface, etc. E quente porque a gente quer trazer assuntos, assim, um pouquinho polêmicos, sabe? Então, o Max foi muito criativo nessa escolha do nome, né? Ficou muito bacana. Não, mas isso não é seu, ué. Você que criou esse nome, né? Na verdade. Mas você autorizou, né? Esse é o chefe. Não, é chefe de nada. É chefe de nada. É bacana. Mas, por exemplo, numa pegada a Misto Quente, eu já agradeceria por me convidar pra entrar no seu canal. Então, assim... Não, mas obrigado. Mas a gente fica feliz. Nós fomos no Clube 3 ou não fomos no Misto Quente? A gente fica feliz só com a sua presença, né? Não precisa entrar no... No detalhe, eu não preciso entrar. Né? Então, com muito respeito, eu... Agora, uma coisa legal, assim, que a gente conversou muito, né? Quando a gente tava pensando no Misto Quente, né? E trocando ideia, mesmo de bar mesmo, mesmo de boteco, foi onde nasceu a ideia, né? É falar muito de música, falar de banda, né? Assim, todos nós aqui somos de uma geração onde a música era muito bem tratada, né? Sim. Com muita variedade, muito rock, muito rock progressivo, muita banda legal, né? Tem um amigo meu até que brinca que ele gosta muito de MPB, né? Música popular britânica. E eu acho que o Misto Quente tem isso também, né? De trazer a música pra cá de uma forma saudável, né? Uma música que realmente faça sentido, né? Para os ouvidos, né? Porque hoje... É, a turma, assim, a grande maioria são músicos, né? Marcos, o Dutra, o Flávio e tal. Eu, infelizmente, não dou conta. É meu sonho cantar, tocar, mas eu só consigo ouvir mesmo. Mas seu desempenho no microfone é muito bom, cara. Aí já tá pegando a onda do Misto Quente mesmo. Mas vamos off, né? Mas o... Então é isso, assim, por exemplo, tem a gente... Em festas que estávamos juntos, a gente percebeu que certas músicas eram outras músicas, né? Aí começou... É, e tem o negócio do sample também, né? É, do sample, né? Exatamente. Que pega uma música e copia e adapta, né? New Year's Day do U2 é... Ainda é cedo do Legião, né? Dá pra cantar em cima. É muito interessante. E tem várias outras, né? Timaya... Você pretende trazer banda pra cá também? Sim. O canal tá aberto, né? Pra quem quiser vir, né? É um canal aberto com desempenho no microfone, cara? Tudo encaixa, né? Tudo encaixa. Não, eu tava vendo a listagem ali. O que é? Sepultura, o que mais? Coldplay? É. É, o pessoal do Pink Floyd, né? A remanescência do Pink Floyd tá tentando vir. Mas como eles separaram e há controvérsias, que um são meio de esquerda, outro de direita, aí a gente tá evitando. E nada de centrão, né? Você entrou no espírito do canal mesmo, hein? Ó! E aí, ô, 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 Tarzan. Tarzan é esse apelido também, né? Sim. Isso aí é porque eu morei no Amazonas quando menino, né? Aí quando eu vim estudar aqui em Belo Horizonte, primeiro dia de aula, tem aquele negócio, qual colégio você vê e tal? E eu falei. Não, eu vim do Amazonas. Aí alguém falou. É, o Tarzan veio da selva. Aí pegou. Eu, quando cheguei na faculdade, eu falei assim, beleza, agora fiquei lívido da alcunha, né? Aí encontrei alguém que era da escola, falou lá também e eu desisti. Trocou a chita pela cobra. Doído. Mas assim, o humor, por exemplo, do canal que eu imagino é meio Monty Python, assim, sabe? Um negócio assim. É com aquelas tiradas que, né? É. Tchaikovsky. Tchaikovsky. É, exatamente. Pra quem não sabe, o Tchaikovsky é o homem dos churros aqui de baixo. É. Agora, tirando o lado musical, né? Que eu acho que deve ser um... Carro-chefe, né? Um carro-chefe, né? Além das tiradas também. É uma literatura que eu lia muito, que a gente lia muito na década de 80, era o Planeta Diário, né, cara? Aquilo era fantástico, né? O Primo Rochiano. O Primo Rochiano, assim, acho que nunca mais nós tivemos uma mídia de humor tão efetivo quanto o Planeta Diário. Aquilo era loucura, né, cara? Os caras eram muito bons, né? É, maravilhoso. Acabaram que ficaram encaretando quando foram pra televisão, mas assim, a essência do Planeta Diário era muito legal. Não, eu lembro a gente novo, que 17 anos, mais ou menos, ia pra banca fissurado uma vez que tinha chegado a edição nova do Planeta Diário. Eu e o Flávio, a gente chegava e ficava... Você já tinha 17 anos já, nessa época. Por volta de 17 anos, é. É, foi esse ano que eu nasci. Foi por aí que eu nasci, não tá? Achei que você fosse de outros anos. Por aí. 100 anos. Mas é isso, assim, o piloto que a gente fez já foi muito engraçado, né? Que a Beth contou algumas histórias da família, interessante. Não vai adiantar, não, né? Deixa o pessoal acompanhar. Não, é, isso é o teaser, né? Mas ela contou histórias que já deu pra sentir o drama, como é que vai ser mais ou menos o programa, né? Vai ser muito legal. E o Flávio tem que ser o próximo. Eu acho que... Não, o Flávio, o Flávio até, eu acho que ele tinha que fazer parte direto do Misto Quente, né? Porque ele tem realmente um... É, o perfil, né? Desse bate-papo informal, das tiradas. E uma cultura absurda, né? É, muito inteligente. Tanto musical quanto tudo, né? A parte musical dele é fantástica, né? Ele entende até falar chega do negócio, né? Mas tem muito mais também, né? A ideia é trazer um momento filosofia, um momento, né? Piada mal contada, piada sem graça ou piada com graça. Tem de tudo, né? Um pouquinho, né? E até, quem sabe, no futuro, falar um pouquinho de finanças, de política, de coisa séria, de coisa de religião. Eu acho que o Misto Quente, uma leitura que eu faço, é um ambiente pra tudo. Desde que seja bem colocado, de bom gosto, né? Tem que ser bem colocado, né? Tem que ser bem colocado, né? Porque senão o canal... É, o canal perde. É, o canal prejudica se não for bem colocado, né? Tem que ser com carinho, tem que ser com muito carinho, né? Com respeito, com respeito, isso, é. Eu acho que nesse momento... Eu acho que nesse momento, quando uma lágrima cair no olho, bicho, a gente não pode, né? Mas você aguenta, sei lá. Fica emocionado, não. Fica tranquilo, filho. Eu acho que todos nós aguentamos bem, né? Eu acho que você já demonstrou essa garra na vida. Tô fora, viu? O papo pré-gravação... Próxima vez eu vou ficar lá fora, eu vou ficar aqui dentro. É, mas o Dudu é o que mais gosta, assim, dessa coisa com carinho, né? Esse caminho que vocês estão seguindo que deu pra mim, né? Mas eu acho que vai essa linha, assim, Stanley Kubrick, né? É quem? Pink Floyd. É quem? Stanley Kubrick. É quem? Laranja Mecânica. Ah, o Tchaikovsky. Ah, gente, legenda, por favor. Depois na edição a gente vai, né? Mas eu acho que é um pouco disso. Guy Ritchie, né? Falar de alguns filmes, assim, que eu amo. Tem pouco tempo que eu assisti novamente Laranja Mecânica, cara. Mas é muito trash. É muito trash, assim. É porque na época a gente tinha com outra visão. A produção da época era diferente. Mas quando você assiste hoje, tem pouco tempo mesmo. Tem alguns meses que eu assisti Laranja Mecânica. Cara, mas é muito... Primeiro que é... É porque ali é muita filosofia pesada, né? Tem, mas é a produção. A produção você vê que é completamente... É como se fosse um filme B americano, sabe? Não, mas por exemplo, dos melhores filmes que eu acho no mundo é Mad Max 1, né? De 1981. Da série, é o melhor deles. É o melhor. Disparado. Disparado é o melhor. É um filme sensacional. E se você pensar em produção... Era ruim, era ruim, era ruim. O 3 teve uma produção muito melhor, na Cúpula do Trovão, com a Tina Tan. A Tina Tan. Aí já virou hollywoodiano, né? Virou hollywoodiano e perdeu o charme. Perdeu o charme. O 2 é bacana. Só o Mel Gibson que não, porque vai ser bonito. Mas eu achei que o ator principal era o Tony Ramos, né? Não, mas o 1 realmente é o melhor da trilogia. E o último que fizeram agora, assistiram e não gostei, não. Não tem nada a ver com o Mad Max. É ruimzinho mesmo. É pegar carona no sucesso anterior, né? Vira comercial demais. E uma coisa que a gente podia falar muito, viu, Leandro, aqui no... Aqui no Misto Quente, é do cinema brasileiro, né? Do cinema brasileiro. Porque vai ter coisa ruim, assim, pra gente comentar. Porque é impressionante o quanto que o Brasil é bom na música e ruim no cinema. Eu não conheço nada de bom no cinema brasileiro. Nós tínhamos tropa de elite que foi espetacular, né? Olha, você tira tropa de elite 1 e 2. Tira tropa de elite 1 e 2, Cidade de Deus e o Alda Compadecida. O resto é lixo. O resto é lixo. Não tem nada que presta. Entendeu? Assim, é completamente diferente. O Brasil tem um histórico muito bacana na música, reconhecido mundialmente em qualquer lugar que você vai. A música brasileira é reconhecida. Vai Tom Jobim, Milton Nascimento, Toninho Horta, Caetano Veloso. Caetano Veloso. A gente tem pelo menos uns 10, 20 artistas. Até as bandas novas. Você pega Skank, Jota Quest e outras linhas também. Você pega lá na Bahia também, a Ivete Sangalo. Tem muita banda, independente do gosto musical ou não, que tem nome lá fora. Mas se você pegar o cinema nacional, você não tem expressão nenhuma. É zero. Raras as vezes que a gente consegue participar de uma pré-seleção do Oscar com alguma coisa, porque é raro mesmo, né? Mas assim, de um modo geral, o nosso cinema é muito ruim. Eu acho, a opinião é minha mesmo, né? Não copia de ninguém, não. É minha mesmo. E eu comum com essa ideia. É péssima mesmo. Não, é ruim. Por exemplo, se é a mesma coisa que o Brasil tem muito, que eu acho que nós temos uma tradição e reconhecimento, novela. A novela brasileira passa na Europa, em Portugal, em outros. É exportada para muitos países do mundo mesmo. Fogo no rabo, né? Calor na bancurinha, né? E por aí vai. Meu amor, minha cabrita, um, dois e três. E por aí vai. Mas também é muito ruim. Não, a novela brasileira é boa. Não, a novela brasileira é boa. Você pega Rock Santeiro, foi uma grande novela. Você tá falando de uma época bacana. Não, mas você pega a história da Globo com a novela, que é o carro-chefe mesmo, não tem jeito. É muito reconhecido lá fora. Muito reconhecido. Interessante. É diferente do cinema. No cinema você pega três, quatro filmes aí realmente bons, né? Aquele, a Fernanda Montenegro, na rodoviária, como é que chama aquele filme? Central do Brasil. Horroroso filme. Horroroso. Um filme... Apelativo, assim, né? É, não é... Um personagem meio forçado, forjado. Apelativo. Apelativo no sentido emocional do negócio. Tinha uma oportunidade de fazer um bom filme e acabaram... Eu acho que o grande problema do cinema brasileiro é a direção, sabe? Eu acho que os diretores são meio malucos, os caras inventam os trens meio... E o melhor que tinha, teve que fugir do Brasil, né, tá? Ou do Tropa de Elite, como é que chama mesmo? O Tropa de Elite, é o Padilha. Padilha, é. Ele é sensacional, né? Sensacional, muito bom. E ele tinha, e eu participei de uma palestra com o cara do BOP, né? O Rodrigo... Como é que ele chama, gente? O cara, que inclusive o Capitão do Nascimento é inspirado no personagem dele, que ele foi do BOP, né? E ele é um co-autor da Tropa de Elite. Participei de um evento com ele em São Paulo, já tem alguns anos, e ele colocou um pendrive na mesa, assim, tá aqui o Tropa de Elite 3. E o Padilha não vai gravar, porque ele foi ameaçado de morte, ele tá indo embora do Brasil, então não vai sair do papel o Tropa de Elite 3. Eu vi a entrevista dele falar, né? Porque o 2, o 1 foi muito bom, o 2 já foi melhor... É, mas cutucou gente grande, né? Cutucou gente grande, né? E muito grande, né? Não dá pra fazer esse filme lá fora, né? Mas... Ah, não sei, mas é difícil saber, viu? Muito difícil, né? E você mencionou várias coisas aí, que eu acho que é a cara do Miss Quente também, assim, nós que tivemos a imensa sorte de viver os anos 80, né? Assim, não... Os anos 80... A gente tem que pensar que o melhor está por vir, mas anos 80, sério mesmo. É difícil acreditar que a gente vai ter uma fase de música tão boa como os anos 80, é difícil acreditar. Não, e quem é... Os anos 80, tudo era delícia, né, gente? O Rio de Janeiro, aqui... Quem é que... De BH, que foi ver... Eu vi o show do RPM em 1984, no Quinta Avenida, isso é saudoso demais, eu acho que isso é um pouco do Miss Quente também, a gente vai ter que resgatar isso. Muito bacana, assim, nossa... SP2? Não, 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 não... Depois a gente entra em detalhe. Você é digitado, vai lá. Eu censuro essa parte aí, ó. Não, mas é uma coisa interessante, você falou uma coisa muito legal, porque na década de 80, a gente teve uma infinidade de bandas, de todos os tipos possíveis, e o rock nacional nunca foi bem tão tratado, assim, a gente vinha de um momento da ditadura, né, saindo da ditadura, entrando na dita mole, e... Não, mas assim, o momento político do Brasil era realmente um momento de mais liberdade de expressão, porque democracia mesmo, acho que nunca teve, não sei, outro papo mais tarde, mas a liberdade de expressão foi conquistada naquele momento, e uma coisa bacana é que as bandas dos anos 80, que surgiram logo depois, né, de 84, não se preocuparam em ficar fazendo música... Política. Política. Eles falaram de tudo, de família, de relacionamento, né, o Legião, muita gente acha que é deprê, mas, poxa, o quanto que o Legião falou de relacionamento? O Legião naquele disco 2 é maravilhoso. É fantástico, toda obra do Legião é muito interessante. E eles não perderam tempo com isso, e fizeram coisa boa. Eu acho que esse é um dos motivos que, assim, eu acho que a sociedade tava mais leve, os caras ficaram leve e fizeram coisas do fundo, da cabeça deles, foi muito legal. E tinha umas bandas, assim, que eram ótimas e que sumiram. Bom, vamos citar aqui, ó. Finis África, não sei se vocês lembram de Finis África, tinha umas músicas bacanas demais. Finis África, eu lembro do Zero também, do... É, tinha Biquini Cavadão. Biquini Cavadão. Biquini Cavadão. É, tem muito mesmo, tem muito. Hoje, se a gente pegar, se a gente fizer um... Hoje, né? O que que tem de banda hoje, nacional, arrebentando, né? Com... O que que você lembra, assim, olha, tá todo dia soltando uma música nova. Pensa numa rápida e fala aí. Atual? É. Demorou, demorou. Já há muito tempo que não tem. Não, você tem J-Quest hoje, mas que já não é de hoje, né? Já tá aí há muito tempo. Uma banda nova hoje, você fala assim, pô... Talvez a molecada, ela saiba alguma banda nova lá, não sei se... Eu tô de Generation, como é que você... O que você tá falando aí, eu tô lembrando, assim, tem muita coisa bacana pra gente conversar, né? Por exemplo, eu mencionei o Guy Ritchie, assim, eu sou fã dele. Aqui é filme Snatch. É. Jogos, trapaços, dois cantos fumegantes, Slayer Cake. Né? Ele fez aquele Gentleman há pouco tempo atrás e tá fazendo um outro agora e tal. Fez Rei Arthur e tal. Então, tem muito material interessante pra gente trocar ideia, né? Agora, uma pegada que eu acho que é do Misso Quente também, que você vai levar do saudoso Dedé no sítio da Dona Maura. Eu lembro, lembro. De Belo Horizonte, a gente tava lá gostando. Ela tinha chegado da cidade dela lá e tal, e tava ligando pra pessoa que ia pegá-la. Aí, ele falou assim, ó, já tô aqui na rodoviária e tal. Aí, eu falei assim, ó, não, então beleza, você tá onde? Aí, o cara falou assim, ó, tô aqui perto da banca e tal, não sei o que, falou o nome da lanchonete ou coisa assim. Aí, o Dedé falou assim, não, então espera aí que eu tô chegando. E desligou. Aí, passaram assim uns 15 minutos, a gente rindo pra lá. Eu falei assim, ó, Dedé, porra, sacanagem, o cara tá lá esperando. Aí, a mulher dele, que era brava, disse, o que é que vocês tão rindo? Ele falou assim, não, porque o Dedé... Ela mandou, o Dedé pegou, ligou, arrumou um telefone da rodoviária, ligou, falou, ó, vai lá pro cara que tá sentado em tal lugar, avisa pra ele que era zoeira, tira o cara de lá e libera. Aí, ele ligou e liberou. Então, assim, tem umas histórias meio... Tem, acho que esse jogo é muito bacana, né? É uma época boa da vida. É, nossa. A gente saiu sexta-noite aqui, voltava do Rio da noite. Eu ia mais cedo, normalmente eu ia mais cedo, assim. De manhã a gente já ficava armando, chorando com a dona Mora pra fazer desconto, né? Quando todo mundo adoriza, tá vendo? Muito legal. Mas foi muito bom. É uma época boa, né? Isso é engraçado, né, que a gente parou de ir naquele local por segurança, né? Segurança até. Teve um dia que a gente tava lá, uns caras entraram lá sem nada. É, aquele dia tava armando. Foi muito gostoso, mas assim, porteira baixa, né? É, vulnerável total. A porta muito baixa. Então, assim, não tinha nenhuma segurança. Aí, eu digo, nós a gente entendeu que a lógica lá, que a logística de segurança era pequena demais da conta. A gente tava realmente sob isso e paramos de ir, né? Paramos de ir. E tinha criança, tinha mulher. Não, e teve outro negócio também que ela fez um chalé do lado lá e aí ela começou a locar pra duas famílias diferentes e a gente perdeu a privacidade, né? Porque a piscina, acho que era compartilhada pra todo mundo. Aí acabou perdendo o chave, né? Como quase tudo. A vida vira comercial e perde a poesia, né? É, perde a poesia, né? Mas era muito gostoso. Era um ambiente gostoso, né? É, tem muita história bacana. Eu fiz um aniversário meu lá, não sei se você lembra. O Renato tava chegando ao Havaí de Lua de Mel. Ele foi do aeroporto direto pra lá. Você lembra disso? Eu lembro, lembro, lembro. A gente jogando vôlei. É, lembro. E foi nesse dia que a gente tava jogando vôlei lá, que seu irmão, o Ricardo, tava com um copo na mão. E ele era casado, hein? Ele falou pra esposa. Segura aí, jogou um copo do meio da quadra. Desses copos, gente. E a gente jogando peteca, né? Aí ele pegou o copo e segura aí a mulher dele. O que que é isso? Ele caiu o copo na mesa, quebrou o copo todo. Ele mandou um copo de vida, assim, surreal. É completamente surreal, né? Era muito gostoso ali, né? O mais impressionante que eu tô vendo vocês falarem aqui, porque eu não tava nesse momento sem nada que vocês estão falando. Não, mas você não conhecia a Raquel ainda, não? Você não conhecia a Raquel ainda. Isso tem muito tempo. Tão falando que é de 20 anos atrás? Ó, 1990... Aquele disco do Santana, Supernatural. Não, isso foi em 98, pelo menos, que eu já conheci. Eu casei em 98. Eu sei por causa do carro que eu tinha na época, que eu lembro mais ou menos um ano. Isso foi em 99, 2000, mais ou menos. É, por aí. Eu já era casado e... Eu tinha comprado o Calibra do Dedé. Eu lembro na época. É, Calibra branco, né? É. Que na época era bacana demais, eu adorava. Mas o... Aí eu lembro que ela disse que eu... Qual carro que era? Calibra. É da Opel, né? Que é a GM alemã, né? É, mas nossa, ele é a melhor coeficiente aerodinâmico do mundo aqui, cara. O carro não valia nada. Não valia nada. Eu passava pra trás. Na época, 150 kv. O nome deixa. Mas como ele tinha o coeficiente aerodinâmico absurdo, ele voava. Chovendo, quando tava chovendo um pouco, você não ligava o limpador, não, que a água ia... Sabe como? Ele é tão assim, né? Mas o... Igual o SP2? Não, o SP2. O SP2, né? Essa história do SP2, mas não deixaram, né? Depois você fala sobre o que a gente tá falando do SP2, né? Aliás, aliás, assim, vocês viram a propaganda de 70 anos da Volkswagen, maravilhosa, com a Maria Rita e a Elisa Gina. E no meio da propaganda tem uma parte só do SP2. Ah, é mesmo? É, muito bacana. Tem a ação, passa um da cor do meu, um verde e um prata. É muito legal, muito legal mesmo. Uma propaganda de um excelente bom gosto mesmo, né? Interessante você tá falando de carro antigo aí. E eu acho que um negócio bacana é isso também. É, colecionadores, o Reynas coleciona muita coisa, né, Reynas? Pois é. Chamar o pessoal pra falar de automobilismo também, etc. É, as miniaturas, né? Eu tô pensando aqui, se tiver esses carros aqui, eu tenho muito mais. Eu tenho o GTI, eu tenho... Mais tudo. Eu tenho a variante. Falou em tamanho, né? Se é que tamanho é documento, né? É, tá vendo? Nossa, será que tem uma história aí, eu e o Reinaldo, né? A gente tava lá no Shopping do Pulevão, né? Não, pera aí, você tem historinha com o Reinaldo? Eu não quero saber, não. Mas eu vou contar. É chato, né? O Reinaldo Galo? O médico. O médico vai. Mas você não queria ter um polêmico? Você não queria, né? Você não queria ser preso, né? Não, eu vou te contar, isso que é interessante. A gente tava na Polishop ali, no Pulevão, né? E pegou, tomou uma esteira. Ela falou assim, ó, eu vou correr até o limite que eu consigo. Falei assim, ó, você não consegue, não. Eu não consigo. Nossa, não consegue chegar no nível 5, não. O Reinaldo, médico. Aqui, gordão, né? Cirurgião, todo chique. Cardiologista, né? Aí falou assim, eu vou fazer pra você ver. E subiu na esteira e tá, 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 assim. Eu falei assim, o Guia vai conseguir mesmo. Nós apostamos o carro, cara. Miniatura? Não, não falei que era miniatura, não. Aí que tá o negócio, né? Aí conseguiu. Aí desceu, todo satisfeito. Quando é que eu posso pegar o carro? Falei, daqui 5 minutos que eu vou aqui na Rehab, que eu compro o carro. Olha o Jabá, graça aí, ó. Mas nós não falamos, não sei o que, não. Pode ser outra loja também, né? O Reinaldo vai ser um convidado nosso, com certeza. Porque ele é uma peça rara, cara. O Reinaldo é peça raríssima. Cara, tem uma do Reinaldo. Vou contar rapidinho aqui, porque essa é inesquecível. Eu acho que o Reinaldo não conhecia a minha irmã ainda. O Reinaldo é seu primo? A irmã dele? A esposa dele, né? O Reinaldo é minha prima, né? E o meu pai fez uma exposição no PIC. Mas isso aqui tem muitos anos. Eu tenho... Poxa, meu pai faleceu em 96, deve ter algo... Fala lá, 92, 93, né? Breve descrição, né? Pra o pessoal saber de quem nós estamos falando, né? Nós estamos falando do meu pai. Não. O Ilde Lacerda, né, velho? Pera aí. Ah, beleza. Mas depois a gente... É, lava sua boca com sabão antes de pronunciar o nome dele. Não, bacana. Ah, o pai do Marcos... Seu sogro, né? Não, eu conheci, não. Não, o Reinaldo não conheceu. Eu tive o prazer de conhecer. Um churrasco na sua casa, você lembra? É. Você já bagunçava a casa do Marcos já nessa época e tudo? Eu conheço o Tarzan tem mais de 30 anos. É, 8, 5. 8, 5 na casa do Flávio. Pois é, tá difícil de acompanhar. É pra quase 40 anos. É a época do Jeff Beck, né? Eu nasci bem depois, né? Sabe o Jeff Beck, que tá aí, você que faleceu há pouco? Ah, é. Lá tinha a turma do Jeff Beck. Tinha a turma do Jeff Beck e do... E do Nadir Figueiredo. Do Nadir Figueiredo. Entendeu? Eram duas turmas distintas. Fikovsky. Mas aí, assim, a gente tava na exposição do meu pai aqui no PIC, né? E naquela época, ela tava começando, filmadora, cancorda, né? Assim, que as filmadoras pequenininhas. E o Reinaldo comprou uma. VHSC. É, por aí. Era pequenininha. Isso é bacana pra caramba as filmadoras. E o Reinaldo comprou uma, né? Toda tecnológica lá, bacana, mergulhoso filmando. E a exposição toda, solene, pessoal de roupa, né? Social. Os quadros ali na entrada, bem no hall de entrada ali do PIC, Pampu, no PIC. Cidade, né? Tem uma boate lá fantástica também. É, frequentamos muito, né? Com os amigos. Bastante. E aí... Beleza, aí tamo lá. E o Reinaldo pegou a filmadora. Ele começou a filmar a exposição. Filma quadro. Filma o meu pai. Filma a família, que não sei o quê. E tinha uma piscininha. Tem um laguinho. Um laguinho lá, cara. Eu sei que ele foi caminhando com a filmadora, ele bateu assim, pisou e entrou dentro do laguinho. Isso de sapato social. E continuou do jeito que ele tava filmando. Ele atravessou o laguinho todo, filmando, saiu do outro lado do laguinho com o negócio todo molhado, sapato, meia, calça, né? Mas segurou no semblante, como se diz. Segurou no semblante. Aí parou a filmagem e olhou. Ó, entrei no laguinho, cara. Mas assim, completamente de outro planeta, cara. Olha o novo mote, entrou no laguinho. Quando o cara deu aquela mancada, ele me falou, ó, fulano entrou no laguinho. Então a gente vai cortar o Tchaikovsky? Entrou no laguinho e... Fala aí, Otazão, o que é o Tchaikovsky, pro pessoal entender. O Tchaikovsky, pô, ele é multissignificado, né? É complicado de explicar. Mas pra nós aqui é a parte da manota, né? Exatamente. Do fora, né? É aquela... Isso, aí a gente fala Tchaikovsky, viu, gente? Pra vocês poderem entender aí. Mas o Reinaldo é muito bacana, é um músico também, né? O Reinaldo tem um carinho enorme com ele, que salvou meu pai, pelo menos umas duas vezes mesmo. Salvou meu... É mesmo? É, não. Ele é muito bom profissional, né? Super profissional. Assim, é engraçado que você conversa com ele, né? É uma pessoa super divertida, brinca pra caramba. Mas uma vez eu tive a oportunidade de visitá-lo, ele fazia... Ele dava plantão na UTI, no Hospital São Francisco. Cara, eu cheguei lá e era outra pessoa. Outra pessoa. Um semblante diferente, sem papo, sem conversa, sem piadas e nem nada. Ele é muito sério no trabalho dele. É o mesmo esquema do Flávio. É o mesmo esquema do Flávio. O Flávio tem isso também. É. O Flávio, assim, eu já vi o Flávio, a gente rir de cair no chão. Um dia a minha esposa tinha feito uma cirurgia, tava no hospital, ele foi visitá-la. E ele tava trabalhando, né? Durante o trabalho. Ele entrou no quarto, assim... Aí eu já fui todo... Ele... Esse cara aqui é outro cara, não tem... Mas assim, é legal mesmo, porque são pessoas que são extremamente extrovertidas, né? Não tem nada de... E músico, né? Ele é músico também, né? Músico mesmo. O Reinaldo toca muito também. Toca? Nossa senhora. Toca pra caramba, né? Toca demais. Olha, gente, mas eu fiquei falando da saudade dos anos 80 mesmo, né? Tinha muita coisa boa. Eu tinha um... Bete Balanço, filme... Bete Balanço. Eu tinha um... Eu tinha uma banda que o Reinaldo era um vocalista, né? Você lembra da banda, né? Menino do Rio. Tira a gente, bota... Como é que é? Será que é o nome da banda que o meu pai tinha colocado? Esvazia e tira a gente, entendeu? Não, mas você pensa bem. Começou o Rock in Rio, né? 80 e... Primeiro, é 85. Mas aí, gente, era surreal de bacana. Hoje vira um negócio comercial. Eu já não tenho mais tesão no negócio. Sabe como? Por mais que venham bandas bacanas e tal... Mas é interessante você discutir isso no Bisto Quente porque nós tivemos uma época do rock and roll. Depois o MPB entrou forte. Depois o sertanejo universitário. Hoje já tem o funk. E a tendência... Dá pra voltar a ter o rock and roll, o MPB tradicional. Eu particularmente. O sertanejo raiz. Eu acho que o mundo tá acabando mesmo. Mesmo. Acabando. Tudo tá acabando. A cultura tá indo pro saco. É uma coisa que faz sentido a teoria terraplanista. Porque se você acreditar na teoria terraplanista... Chegamos na beirada. Chegamos na beirada. Estamos na beirada e só falta um teco pra cair e virar e acaba tudo. Ou volta, exatamente. Ou volta, então... É uma cena. É uma cena que faz sentido, né? Tomara que seja uma cena. É uma cena. É uma cena. É uma cena. Agora nós estamos lá no buraco mesmo. No buraco mesmo. Em relação à arte, assim, o que aconteceu nos anos 80, não tem a menor esperança que volte. Até porque o contexto é outro, o mundo é outro, não tem... Pode até ser que vem alguma coisa melhor, mas igual... Mas, por exemplo, anos 90 ainda salvava muita coisa, né? Pois é, a gente tá preso aqui nos anos 80, mas em 90 também teve... Mas assim... Beto Bois, por exemplo, gosto... Em menor escala. Em menor escala. Sim. Já não tinha aquele charme todo, né? E não tinha a quantidade, nem a variedade. Então você teve algumas bandas... Duran Duran. Duran Duran. Beto Bois, eu acho que marcou. Depois do Beto Bois veio o Livana. Inclusive tem... O pessoal fala muito que o Nirvana foi o responsável pelo declínio do Beto Bois, né? Assim, pelo menos tirar... Mas era grunge, né? Era completamente diferente o estilo, né? Era diferente, mas ocupou um espaço que um público que o Beto Bois... Apesar do Beto Bois nunca ter morrido mesmo, né? Porque a obra é muito grande, muito boa, né? E os caras sempre tiveram presentes. Mas a quantidade de banda que tinha na década de 80... Na década de 90 não tinha. Você começava a pensar quem eram os bons ali. É claro que você pega, por exemplo, a Madonna. A Madonna teve um ciclo que começa na década de 80, mas entra na década de 90 também. Depois... Depois perdeu mesmo, né? Não, mas vamos pensar naquela situação. Nos anos 80, o que teve de bandas de bairro tocando... Todo bairro que você ia tinha um palco. Tinha um palco montado e banda tocando. Mas vocês mesmos, né, Marcos? Tinha banda, né? Ah, a gente tinha bandinha. Tocava de tudo, mas assim, nada autoral. Nossa banda não era autoral, né? Igual esses caras tinham mesmo. O Brasília foi um celeiro de banda, né? Era o Capitão Inicial, o Capitão Inicial, o Paralamas, também de lá. É, Paralamas, bom demais também. Eu tô te falando porque eu morava no Barreiro de Cima naquela época e que tinha de banda no Barreiro, cara, impressionante. E músicos bons, cara. Inclusive, nós vamos trazer aqui pro... Minas Gerais sempre teve muito músico bom. O nosso estado pode se orgulhar disso porque, além do pão de queijo e cafezinho, a gente tem músico bom aqui mesmo, arrodo, né? Isso é uma das coisas mais bonitas do mundo que eu acho é Beijo Partido, né, do Tony Wharton? Eu acho aquela música, assim, surreal, assim. Eu me comovo. Isso aí realmente tem um... Falo assim, a gente tem um lastro musical muito grande, muito bom, né? Basta lembrar do Clube da Esquina. Só isso aí mata um... Como eu falo? Um movimento da música nacional que pouca gente desconhece no Brasil. Todo mundo conhece o Clube da Esquina em qualquer lugar do Brasil, né? Então é um movimento que é muito forte. Mas fora isso, fora isso, tem muito mais gente. Tem muito mais gente. Engraçado você tá falando. Eu tô lembrando dos shows que nós já fomos, né? Juntos ou separados, assim. Nós vimos Simply Red ao vivo, né? Vimos Simply Red. O The Seal, que é maravilhoso, né? Sim. Minha mulher também gosta muito de música. E do Seal, né? Ela ficou até no Seal, no Seal. Ficou no Seal. Engraçado que tinha homem lá que ficou no Seal. Tchaikovsky. Não era o meu caso. Mas você tá falando algo interessante. Sabe o que que eu vi? Era uma época... Você lembra do Parque de Exposição da Gamileira, né? Os shows que tinham no Parque de Exposição. Era uma delícia, nossa. Era a melhor época da nossa vida, né? Que tinha de banda ali. Pós-lage caída, né? Não, assim... Bem pós, né? É, não. A laje foi em 1971. Não, não. Bem pós. Década de 80 também, né? Eu lembro que eu assisti... Meus pais participavam lá da Feira da Paz, né? Então a minha mãe alugava lá um stand pra colocar artesanato, que ela sempre fez a vida inteira. E a gente ia pra lá. Foi na semana inteira. Exposição de gado. De show, com exposição de gado, com artesanato, com tudo. Era muito bacana. Eram feiras mais... Sem aquela coisa comercial, sabe? Era pra quem queria mesmo uma coisa diferente, curtir, ganhar um dinheirinho ali. Era o local de evento bacana demais. E todo dia na Feira da Paz tinha show. Então como a gente passava a semana inteira lá, de segunda a domingo, quando fechava a feira, nem todos os dias o público era grande pra show. E teve um dia, numa quinta-feira lá, numa dessas Feiras da Paz, chovendo, né? A chuva é fina, que incomoda pra caramba, fria, e um show lá naquela área ali que tem um curral ali, né? Que tem um palcozinho ali. É do palco principal ali. É, um palcozinho ali. É, o Marcos adora ficar ali naquela região. É, bem em cima da seca, né? Deu pra entender. Perto do palcozinho ali, ele é bem perto mesmo. E esse show, cara, foi do Loborges. Primeira vez que eu vi o Loborges tocando ao vivo. Cara, não tinha ninguém. Devia ter, assim, umas dez pessoas, né? Assim, eu sentado em cima da seca, assim, num lugar fora da chuva. O cara, bicho, eu fiquei impressionado com ele, o profissionalismo dele. Fez um show de uma hora e meia, tocando pra caramba, ele, a banda, divertindo. E o cara cantava demais da conta. Então, assim, desde aquela época, assim, já eram músicos, né? O Clube da Esquina veio da década de 70, praticamente. Mas eles, os caras subem profissionais. Então, mostra o quanto que o Minas Gerais tem um leque de músicos. Um músico maravilhoso, né? E cada show que tinha lá, cara, maravilhoso. Maravilhoso mesmo, né? Eu lembro, eu não acreditei, assim, a gente que viu o Peter Frampton tocando Breaking All The Rules em 81, né? Mais ou menos. Quando ele veio aqui em BH, não sei se veio outra vez, tal, mas 2010, 11, mais ou menos. Ele foi dar um show no saudoso Marista Hall, né? Sim. Voltou agora, né? Voltou agora. Voltou? Mas aí, nós fomos lá ver, aquele cara tocou um blusão hardcore, assim, não é sensacional, meu. Eu fiquei assim... Ah, é? E agora ele tá, né, tocando um Straight House aí, né? George of My Mind, maravilhoso, um negócio assim. Bom demais. Engraçado. Eu sempre gostei muito de rock e tal, e tinha um som da década, final dos anos 70, início dos anos 80, pouco, relativamente pouco conhecido, o Ish Bonash. Sim. É hard rock, né? Sim. Aí, beleza, aconteceu um dia, que ia ter o show no Marista Hall, que na época era Chevrolet Hall, não sei, naquele, é, Paul, Paul Hacken, não sei, do, do, do Ahá. Ah. Tem um nome diferente, sim, esqueci como é que chama. É, aí a Bethany queria ver, né, o cara lindo, toda mulherada toda queria ir no show do cara. E no mesmo dia tinha o Ish Bonash, num buraco, lá, lá perto da igreja de Santa Efigênia, no final da Brasil ali. Sim. Tinha um negócio do outro lado, da igreja, uma casa de show, assim, bem alternativo e tal. Tinha ali, chama ali, gente. Bem alternativo. Tulipão. Tulipão? É, ali chamaram ele de Tulipão. Tinha o Ish Bonash e um Tulipão. Aí ficou o drama com a minha mulher, Paul Hacken, agora estou tentando, Hacken, agora não sei. Mas, aí ficou... Morten, Morten Hacken. Morten Hacken, é, tem assim, um nome sueco, né, mas aí ficou o drama, né, minha mulher queria ver o cara, e eu queria ver o Ish Bonash, né, mas ele falou, então beleza. Aí fomos pro Marissa Hall, o cara veio sem um ahá. Aí, mas sim, estou te falando, sei lá, cabem acho que 4 mil pessoas, não tinha 300. Só 90% mulher, é, com cartaz, marry me, não sei o que e tal. Aí queixou o pai, aquele negócio, né. Aí quando deu, assim, 70% do show, eu falei assim, vamos pro Ish Bonash, ela falou assim, vamos. Bicho, nós fomos pra lá, os caras destruindo no palco, um negócio maravilhoso. Acabou o show, os caras desceram no meio, assim, ó. Gente, era praticamente um boteco com os caras tocando, eu falei, não acredito que esse pessoal tá tocando aqui. E a gente viu, assim, abraçou, tirou foto, autógrafo e tal. É, aí você pega, assim, você vê como é que é a nossa sociedade, né, como é que é a nossa cultura. Aí você pega um cara desse e coloca 500 pessoas, 300 pessoas numa casa de show. Aí vem, né, outros artistas que eu queria não citar nem o nome, porque vão, né, incorrer e enche aí. Mineirão. Mineirão, enche, né, assim, tudo sem a menor expressão possível, né. E foi engraçado que eu vi no Mineirão, tive o prazer de ver o, você tava numa posição bem melhor, você tava na pista, né. Tava na pista. Só que eu vi, simultaneamente, o show do Paul McCartney com o Elvis Presley. Porque o nosso amigo aqui, que é apaixonado, o Paul McCartney tocando, ele assim, não, Fernando, você precisa de ver, porque o Elvis, não sei o quê, tá. Eu falei, você olha, vê o show do Paul McCartney, depois você me... Cara, aquele show do Paul McCartney, assim, o melhor show que eu tinha visto na minha vida, né, eu tinha colocado a nota 10, e era a minha referência. E que eu não me lembro mais qual que era. O Paul McCartney foi mil pra mim, assim, a relação mesmo era de 10 pra mil. Eu nunca tinha participado de um mega show como aquele, né, assim, aqui no... Certamente na Europa, é corriqueiro, certamente os caras estão o tempo inteiro lá, fazendo show desse nível. Queen, Genesis, né, Pink Floyd... Não, o Flávio viu a mulher, a M.A. Winehouse, num jardim assim. Pois é, mas assim, a qualidade do Paul McCartney no show é uma coisa absurda, é uma coisa absurda. É, assim, fora todo o clima que envolve, né, os Beatles, que envolve tudo, assim, é uma coisa que... Eu tive o prazer de ver também de palco, né, maravilhosa, né. É tudo, 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 a banda do cara, assim, ele já na idade dele, que já não veio pra cá novinho, né, já tava com 70 e tantos anos na época, o cara malhou duas horas no hotel, chegou lá, ficou duas horas fazendo show pra ele tomar a primeira água dele. Então, assim, é impressionante o profissionalismo dele, duas coisas me chamaram atenção, o vigor do Paul McCartney, né, a seriedade que ele leva e o respeito que ele tem com os instrumentos dele. Cada música que ele pegava, ele pegava um instrumento, referenciava pra plateia e ele tem um carinho com aquilo ali, é coisa impressionante mesmo, né. E a banda do cara é surreal, né. É um espetáculo, né, é um espetáculo. Mas não é o El Express, mas tudo bem, é o Beatles, né, os Beatles. Não, pra mim, não teve nada melhor do que o show do Paul McCartney, nunca vi nada parecido. Quem gosta do Paul McCartney é o Pedro, né. O Pedro adora tocar as músicas dos Beatles, Paul McCartney, Matheus também gosta. A turma que, assim, engraçado, né, porque são novos, né. Mas o menino tem muito bom gosto, né. E buscaram essa geração dos anos 80 e trouxe pro repertório deles. Isso é muito bacana, tá faltando. Tem só que trocar o nome. Ou pelo menos o nome brasileiro, né, tá lembrando o Fábio Júnior quando começou a carreira dele, né, é isso. Falaram que ele é americano e não era americano, é brasileiro. Ah, tem essa, eu não sabia não. Ele cantava música, o Fábio Júnior. Fábio Júnior, Fábio Júnior era. É, Fábio Júnior. Dessa linha tem uma pancada de cara, assim, o Christian da dupla, o Christian da dupla, Christian Ralf, antes de fazer a dupla sertaneja, ele era cantor de música americana. Ah, é? É. Aí que ele mudou pra sertaneja pra ganhar dinheiro, né, porque ele entrou numa época que o irmão dele foi. Mas ele começou assim. Então é uma pancada de outro cara, Márcio Greig, aqui em Belo Horizonte, que tocava também. Morris Albert, que era brasileiro também, tocava... Feelings. Feelings, é, brasileiro. Aquela banda, Folhas também não era? Folhas, Folhas também é excelente e só tocava música americana também. Tem um CD só de música americana. Não, Folhas é maravilhoso, cara. Um dia nós vamos fazer um misto quente com Folhas. Não, espetáculo, a banda é muito boa, muito boa. Existe aquela banda ainda? Como é que tá aqui a tua? Não sei, não sei. É broxura, deu broxura. Tchaikovsky. Mas é muito legal, tem muita coisa bacana. Cara, a gente tá caminhando, né, pra... É isso que nós podemos esperar do misto quente? É. E mais, e mais. E mais, né? É. A gente vai preparar direitinho umas pautas interessantes, né, trazer aí um... Selecionar as músicas que são as mesmas músicas, né? Vamos deixar bem claro que não tem pauta nenhum aqui. Não, mas tem muita coisa, tem muita coisa boa pra mostrar, pra relembrar, né? Ah, tem um canal, o VH1, e eu não sei nem se tá no Brasil de novo, tem muito tempo que eu não vejo, mas ele tinha um quadro que é muito bacana, que a gente pode copiar, né? Uma copiameia, literalmente, que era bandas de uma música só, entendeu? Era muito legal. Quanta gente que veio e fez uma música e sumiu. E isso tem muito, inclusive, banda brasileira também, que fez sucesso com uma música só e nunca mais teve nada de expressão, né? Então, tem muita coisa pra trazer, pra fazer no misto quente. Ah, tinha o Zero também, né? O Zero, o Zero. Fui no show do Zero lá na PUC aqui. Puta merda. Nossa, você tá falando de banda aqui. Tem uma passagem... Quem tocou lá foi o Jeff Beck junto com o Zero. É, lá, o Jeff... Certamente... O Jeff eu não sei, mas... O Jeff... Tem uma passagem, assim, o Marcos, que a gente tava indo aqui no Santa Tereza, né? É, no... No macarrão lá, como é que chama? Bolão? Bolão. 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 E eu comecei a cantar uma música do Piaf. Nossa, voar, voar, subir, subir. Não, você comecei a cantar uma música do Marcinho... Marquinhos Moura. Marquinhos Moura, cara. Não, e você... Eu gosto... Ninguém conhecia o Marquinhos... Não, porque ninguém conhece o Marquinhos Moura. Até depois eu fui na internet pegar o cara, mas o Marquinhos Moura também... O cara tirou do fundo do baú mesmo, cara. Sacanagem, começaram a me gozar. Eu não conheço. Quem é esse cara, pô? Quem é Marquinhos Moura? Você conhece Marquinhos Moura? Não. Não tem culpa não. Eu não sei se era com o Biafra. Foi o Biafra que estava entrevistando um cara no Morro, no Rio. Aí veio a Asa Delta e bate nele. Eu não sei se... Você já viu isso aí? Não fiz não. Eu acho que tem a ver com o Biafra. Não sei o que é exatamente, mas... Não sei se ele estava sendo entrevistado. Aí o cara perde o controle da Asa Delta e dá uma lambida nele. Não era o Febio que voava de Asa Beus? Não. Pepeu? Oh, Pepeu. Baby Consuelo. No início era agora Baby do Brasil. Ah, eu acho que eu lembro desse caso. Ele estava cantando Camus. Voar, voar, subir, subir. Aí desceu. Mais ou menos por aí. A Baby viu uma entrevista dela essa semana. Ela está viva? Está, está. O Will tocava com ela, né? O Will tocava? Da banda dela lá em São Paulo. No período que ele morou em São Paulo, ele tocou com ela. Substituiu o teclado. É dos caras mais simpáticos do mundo. Eu sou fã dele, assim, como pessoa. É, o Will vai vir no Misto Quente também, que nós vamos encher o saco dele no Misto Quente aqui. Ele está com um canal próprio aqui, né? Está, está com o Will Talk. O Will Talk é um canal que a gente está produzindo. O Clube 3 Podcast começou a produzir. E... Trouxe o Fernando Anjo. Tudo, Trouxe o Fernando Anjo, tem tudo para ser um sucesso. Porque o Will, além de um excelente músico, é uma excelente pessoa, uma pessoa, um astral super bacana. Amigo da Bete Coutinho. Amigo de todo mundo. Ele conhece todo o cenário musical de Minas Gerais. Então ele conhece muita gente. E o bacana do Will, assim, é um cara que ele conhece desde o cara que está lá no top, lá no topo da parada, né? Os principais mesmo, né? O Flaventurini, o pessoal do Skank. Lobórges, é. Lobórges. Ele conhece todo mundo. Todo mundo que está no processo, né? Desde o operador de áudio até o músico, o baterista, o tecladista. Até o Tchaikovsky. Ele conhece todo mundo. Então o bacana dele é que ele tem uma visão da música muito ampla. Porque quem conhece música sabe que não é só o cantor que está ali cantando a banda. Ele tem um aparato por trás, né? Ele é tecladista. Tecladista, toca muito, toca muito. E ele que trouxe o Gauguin para acertar os detalhes aí, não foi? Foi, foi. Foi a indicação do Will, né? O Gauguin que trouxe aqui para nos ajudar com a parte de áudio, que é outro monstro. É outro monstro. O cara, é difícil você encontrar assim no mercado uma pessoa com o conhecimento que ele tem de áudio, né? Ele foi entrando aqui no estúdio já fazendo uma leitura do que era grave, do que era agudo, sabe? Assim, a leitura do cara é absurda. Além do conhecimento que ele tem e de ser um grande músico. Ele é um grande músico, né? O Marcos do Gauguin é só um dos maiores guitarristas Beatles do mundo. Ele já foi reconhecido já e a banda dele é fantástica, né? E ele já tem história com o Marcos, né? Que eles perderam o táxi aí, né? Ah, depois nós vamos contar essa história, que é muito legal. Mas o Will, né? Certamente vai estar com a gente no misto quente. Tem tudo para estar no misto quente. É engraçado que são tantas pessoas bacanas que a gente tinha que fazer assim uma mesa com 12 lugares, né? Para colocar, para sentar junto. Flávio, Will, Beth. E você sabe que é uma ideia muito bacana e quem sabe a gente não faz isso um dia, né? Mexidão. Aí vai ser mexidão. Não, é sério mesmo. Poder pegar essa ideia. Nós podemos fazer isso, inclusive. Vamos para um restaurante. Vamos para um restaurante. A gente faz o que a gente está fazendo aqui no restaurante e coloca mesmo. Faz a captação de áudio de todo mundo. É uma ideia interessante. Vamos pensar porque... Atenção para os senadores, viu? Ah, tem espaço para todo mundo, né? Então... Mas o Will é um programa nosso aqui, o Will Talk, né? Começou com a gente. E a gente está com uma expectativa muito grande. Ele conhece muita gente bacana. Gente profissionais de elevado gabarito mesmo, né? De peso, né? De peso mesmo, né? Eu lembro que você foi comprar o piano, não foi isso? Foi, meu piano foi o Will que me orientou na compra, né? Não, mas nós fomos na casa dele há muitos anos, né? É, nós fomos na casa dele e vimos o piano dele, né? Aí ele tocou o blues. Depois a gente estava olhando muito o piano. Aí eu achei um piano vendendo, né? E fui com ele. Foi numa casa ali perto do Minas Shopping, um bairro que tem ali atrás, é um galpão. Chegamos lá, assim, um galpão onde tem milhões de piano lá dentro, assim, carcaças de piano, piano novo, piano velho, piano para revender, piano para reformar. E todos. Aí tinha um especial lá, um Wessenfelder, que ele bateu o olho, ele estava todo sujo. Ele bateu o olho no piano e disse, opa, esse aqui, compra que está bacana, né? E realmente, o piano está até hoje. Isso tem uns 20 anos, né? Ah, tem. Tem mais, são uns 20 anos. Tem 22 anos. É? 22 anos, exatamente. Então, era um sonho meu de criança ter um piano, né? Estava ficando velho. Mas tá bom. É, eu estou vendo como é que vocês estão. Tem duas opções, né? Ou você fica velho ou você morre, então... É, é bom ficar velho. Não é, não tem muito sonho. Não sigla, não tem jeito de fugir do sigla. Não dá para dar rena, né? É, bom, só a Solukibe, né? Aí fica a vontade, né? Eu tenho que ficar do outro lado. Lá fica tão difícil. Mas é isso. Eu queria agradecer muito. A deixa, né? A deixa, tá na hora. Quando bate na mesa assim, sabe que tá na hora de ir embora, né? E eu queria agradecer muito a presença do Fernando Coutinho aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, tá? Para a gente do Clube 3 Podcast, né? É um bate-papo muito legal porque a gente acredita que tem potencial para tanta coisa, né? Legal, bacana para fazer. E essa é a nossa aposta, né, Orlando? A gente tem que ter um espaço aberto aqui para todo mundo e que a gente... Não tem jeito, né? Não tem jeito, né? Eu tento no celular. A gente tenta... A gente tenta ser agradável com o convidado, mas o convidado às vezes... Pula o corguinho, né? Que é outro termo, né? Vai tudo bem. Quando pula o corguinho, tem jeito, né? Cruzou o Nilo, né? Cruzou o Nilo aqui. É uma apesar de só. Como diria o América, né? Don't cross the river if you can't swim the tide, né? Oh! Ah, só a última aqui antes de terminar, rapidinho. Que eu acho assim, eu amo música, né? Sou frustrado por não cantar nem tocar igual o pessoal. Mas eu acho que o pessoal aproveita pouco da música porque a maioria das pessoas não presta atenção na letra. Então tem certas músicas, igual Beijo Partido, por exemplo, que a melodia é maravilhosa, mas a letra é surreal. Aquela frase dele assim, onde estará a rainha que a lucidez escondeu? Eu acho que isso é tão profundo. Pode ser aquela mulher que te enganava ou pode ser aquele amigo que... Então assim, é uma filosofia de vida, eu acho, sério. E tem uma música, vou só falar aqui, eu gosto muito de Santana, né? Do disco Zibop, que é de 81, que é aquela música The Sensitive Kind. Aquele ali é um manual de um relacionamento. E eu aplico no meu casamento, sinceramente. Aí você pega a letra da música, aí ele fala assim, ó, você quer uma bacana aqui e tal? Tá tudo ali. E o Fernando, você falou uma coisa super interessante. Lembra daquela música, Camila? Uhum. Pega aquela letra e dá uma olhadinha nela pra você ver. Eu nunca prestei atenção, não. Cara, a gente, nós cantávamos essa música, tocava sem saber o significado daquela letra. Uhum. Eu vou falar aqui agora, não vou deixar quem tá escutando a gente depois dar uma pesquisada. Cara, aquilo era um grito de socorro. Ó. Um grito de socorro. Na letra que todo mundo cantava, você divertia. Depois dá uma olhadinha. Não, beleza. Cara, que impressionante. Não só essa música, mas várias outras músicas. Na verdade, a música tem muito mais valor do que a gente pensa, né? Porque tem muito... Quando é boa, né? Lógico, né? Tô falando de Santana, de Evil Ways também, do Santana Maravilhosa. Não, mas é interessante o que você tá falando, porque muitas vezes a gente pega a música, pode olhar a melodia, né? O batida, aquele negócio. Mas quando você pega o contexto mesmo realmente da letra e vai analisar, tem vários significados ali, né? É verdade. Mais significados. Era obra de arte, né? É uma obra de arte. A letra, a composição é uma letra... É. É uma obra de arte. Tem que se valorizar. Mas é isso. Tem uma letra muito profunda que me toca sempre, né? Toca profundo em você. Toca profundo em você. Fly, love and fly. Fly, love and fly. A música inteira é isso. Legal. Fly, love and fly. Eu vou colocar de sobrenagem no final do nosso programa. Foi só pra dar a deixa do Toca Profundo, né? Olha, uma banda dos meninos, melhor do que Niu. É, Toca Profundo. Toca Profundo. É o nome da banda? É. Play Deep. Play Deep. Tem que ser em inglês? Então, Play Deep. Nem sugestivo é essa. Deeper Fingue, alguma coisa assim. Os tocadores abissais. Abissais. Fernando, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a honra. E estaremos juntos no... Deus quiser. No misto quente, né? E isso me faz lembrar muito do misto quente e o pão, né? Por quê? Que depois eu vou contar o porquê. Ah, tá. Porque eu achei que o pão era uma gíria do... Não, não. É a parte 2. Essa é a parte 2. Em off eu te conto o porquê do pão. Tá bom. E a de olho na bisnaga, né? Um abraço pra todos. Muito obrigado. Vamos parar, senão não tem jeito. Um abraço pra todos e até a próxima. Valeu, Fernando. Marça, aquele abraço. Obrigado, Doutor. Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.